Não posso Seu puto do Black Tenho muito orgulho em ti Seu puto do Black Tenho muito orgulho em ti É sempre assim, puto do Black Vive sem condições No teu bairro falta luz, falta água e refeições Muitas distrações de podras a raves Mas que patilarem deixam sozinhos os babes Tenho te observado e vi que não te perdes Em drogas e noitadas como muitos dos teus dreads Gostas de estudar e não dá faltas na escola Sais pouco e estás sempre em casa a horas Trabalhas em part-time pra ajudar em casa Dás bons conselhos pra quem vive vidas falsas Tens dificuldades, mas não perdeste o rumo És honesto no bairro cheio de gatunos Chamei pra te dizer, boy, eu te admiro Tu és um orgulho como amigo e como filho O nosso país estaria muito mais good Sei no teu horror de várias fossem como tu, boy Eu vou tu do Black Tenho muito orgulho em ti Tenho muito orgulho em ti Tenho muito orgulho em ti Porra, papadeiro Essa poeira que se levanta toda vez que te levantas Não tapa-te a visão, sabes bem por onde andas Abres livros, mas não és de muita dança Sabes que o tempo passa e a idade avança Não tens tudo o que precisas, sabes bem com o que é que caças Mãe faz o que pode, o pai não anda em casa Os irmãos ainda são putos e o gueto corta asas Mas basas com a esperança agarrada aos teus sonhos Essa realidade refleta de sorrisos medonhos Onde homens pangam mulheres, matam mulheres Não percebes quando dizem que amam mulheres Mas não perdes o sorriso, nem tudo está perdido Tens o bom do que precisas E aquele ombro amigo da conta que te mostra Que apesar de tudo isso, dessas ruas, desse lixo Dessa luz que ainda falta, tua luz é forte, mano Abres asas, vou à base Se a fizer do bloco Tenho muito orgulho em ti Se a fizer do bloco Tenho muito orgulho em ti Quando a justiça faz silêncio, todo bom coração grita Complica não colher frutos do que sacrificas Em bairros onde sexo, droga e morte não se evita É de elogiar quem nos seus estudos se aplica Tu não queres o legado do bro embriagado Da vizinha que recebe o dinheiro por pecado Do bandido que foi preso ou assassinado Ouviste esses casos, não queres ser mais um disco riscado Assim foi com os teus, podia ser você Mas nem as balas perdidas apalam a tua fé Muitos caem na noite e tu estás de pé É um puto com uma vontade adulta de vencer Que a vida te abençoe de uma forma incrível Que estejas sempre com mentes que são do teu nível É bem visível, vives num bairro terrível Mas mostraste que lutar e vencer nessa vida é possível Se eu pudro doblar Tenho muito orgulho em ti Se eu pudro doblar Tenho muito orgulho em ti Eu tenho orgulho em ti Persista Ponte no ouvir Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho em ti Tenho orgulho em ti Força, força Eu tenho orgulho em ti Eu tenho orgulho em ti Eu tenho orgulho em ti